Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Locais como o pátio desta casa são exemplos de criadouros do mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Pneus, garrafas, aparelhos eletrônicos e muito lixo. O pior é que todo esse material está depositado a céu aberto e contém água parada. O local foi identificado a partir de uma denúncia feita por um morador de via mão através do aplicativo RS contra o Aedes. Aqui é uma situação crítica que precisa de uma ação enérgica de forma imediata porque o número de recipientes, de depósitos com água parada que tem aqui, a quantidade de larvas e mosquitos que tem, dá para infestar uma cidade inteira. Já na casa de dona Ana, um belo exemplo de como evitar a proliferação do mosquito. Tudo é limpo, porque tem que cuidar, né? Se tu não cuida, mas muitos vizinhos não cuidam. Aqui tudo é cheio d'água. Fazer o quê? Até os lixos eu não aceito a frente da casa suja. Vou fazer a minha parte. A Secretaria da Saúde já confirmou 20 casos de dengue no Rio Grande do Sul nas três primeiras semanas de 2016. Destes, dois foram contraídos aqui no Estado. No dia 13 de fevereiro será realizado o dia D de combate ao mosquito, que deve mobilizar 60 mil pessoas que farão as visitas domiciliares. No dia D, dia 13, nós teremos 20 mil pessoas das Forças Armadas, que vão trabalhar nos 190 municípios com maior incidência de dengue, e nós teremos mais 40 mil pessoas, 20 mil pessoas da área da saúde, entre Secretaria Estadual e Secretarias Municipais, e 20 mil pessoas das outras secretarias, Agricultura, Meio Ambiente, o pessoal da Emater tem trabalhado com muita intensidade. Além desse pessoal do contingente de pessoas, nós vamos requisitar para todos os prefeitos a liberação dos equipamentos. Nós queremos que no dia 13, todos os caminhões, retos cavadeira, máquinas, caminhões que fazem coleta de lixo, todos fiquem à disposição dessas 60 mil pessoas que vão estar trabalhando, para que a gente faça, além da visita domiciliar e a identificação dos focos nas residências, que a gente faça uma grande limpeza das cidades.